Alô. Alô. Ah, show. Eu vou cair na... direto na boxe. Direto na casa. Eu vou cair na perninha. Acho que dá pra ser ca... é isso aí, mano. Eu? Vê qual que fica mais rápido pra você fazer. Eu ou o Besp? Bespin? O Besp, Bespin. Tá. Você tá lá mesmo. Pra você terminar, fuja. Vem vindo pras areias daqui. Deixa eu ver. Tá. Tem... tem juíço do meu lado. Tá, boa, boa, boa. É pra baixo de novo assim. Eles vão bater o bico, eles vão ver a gente chegando. Eles vão bater o bico mesmo. Não vejo. Vem pra mim, vem. Fala em mim, fala em mim. Aham. A gente vai rolar o canhama, né? Eu acho que eles... Eles devem ter ido mais pra frente, é. Vai pra... vai na frente, Besk. Vai na frente. Vai na frente. Vem pra baixo, Emil. Eu ganhei esse upgrade. Upgrade a segurança. Morreu na rebote, tá? Tô com no raio, cai tanto, cara. Tem voca-da. Atira lá, filho. Tem voca-da. É bom pegar essa fight. Batei um, batei um, batei um. Boa. Dei dano na vida de alguém. Eu vou ganhar, mas você matou. Vai ganhar bastante. Vai ganhar bastante. Vai ganhar bastante. Vamos pegar essa fight. Tá vindo um time de Barrow lá atrás ainda, tá? Vamos tentar pegar essa skill. Se não der, a gente volta pro mesmo lugar aqui. Mantendo... Show, show. Gastei uma ult neles. Fiz uma arca em cima. No low do mesmo time, será? Não, né? Na minha casa. No meu ping tem um fight trainer. Lá em cima. Beleza. Cuidado, não morre. Subi no quartinho. Subi, subi, subi. Peguei. Ele me jogou pra fora. Taisando. Taisando. Quebrado. Boa. Me clica, me clica. Boa, boa, boa. Deixa só. Deixa só. Boa. Tô rilando aqui nessa smokezinha. A gente tem que ir pra direita, tá? Vamos trocar essa doze, mano. Tem outra doze aí? Nossa. Vai vir, né? Sai aqui. Tinha a cara esquerda, tá? Tem sim, vem direita, vem direita. Meu quartinho. Meu quartinho. Meu quartinho. Meu quartinho também. Meu Deus do vinho. De boa, lindo? Caralho, mano. Que desculpada, né? Que desculpada, né? Que desculpada, né? Eu peguei aquela zip lá e... Vocês estão muito bugados, né? Sim. Ele me jogou pra baixo. Eu peguei uma aceleradora aí, ó. Passa, Phil. Roda. Pode... Pode vir em cara e a costa. É isso que eu tô. Ó, o cara caiu lá no meu pinga. Fica aí na frente, Phil. Dá click com o best. Beleza. Tenta pegar o morro aqui. Tem cara no morro. Putinho, eu acho. Tão tomando pica. Vindo no fundo de vídeo. Ai, te metiou. Caste, caste, caste. 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 Caste, caste, caste. Caste, caste, caste. Caste, caste, caste. Vou ter com vocês, vou ter com vocês. Valeu, valeu. Valeu, valeu de lá. Tem um cartinho, cara. Tem um cartinho, cara. Tô indo, tô indo. Segura, segura, segura. Vai, vai, velho. Quebrado. Tomou sim. Batei ele. Vai, tira. Vai, tira. Vai, tira. Foi, tira, tira. Pra vir. Vou agratir o posto aqui na frente, mano. Tá. Tá de boa, tá de boa. Finaliza aqui, eu acho que o outro finalizou o outro ainda, né? Finalizei o Newcastle aí. Tinha um patch ruim de vida aqui, velho. Não, não, finalizei o Newcastle. Ah, tá. Finaliza, tá vendo? Tem cara lá, no meu ping, resetou as boxes. Finalizei o Newcastle. Tô de Lázaro, o Besk. Tá, vou cunhar. Pode vir que tem uns... Os malucos lá no topo do morro. A gente vai... Que best. Faz uma ult aqui na frente. Vou fazer. Eu tenho ult já também, tá? Consegue voltar ali, Fim, de pegar a bala de energia? O corpo ou o artinho? Tá, Fim. Deixa eu ficar aqui na frente. Tá. Tem uma ult vindo pra gente. Vou deixar a granada. A gente tá indo a gente, tá? Sim, sim. É o que eu falei mesmo. Olha o W. O W vindo uns 255 no arco. Voltou. Tá, o cara tá comigo, velho. Eu não sou, eu não sou. Ajuda, vai lá. Já matei, já matei, já matei. Bala de energia. Ah, não tem. É, eu tô olhando, tô olhando. Vou olhar mais um só. Eu vou me deslizar. Eu vou dar pra mim. Eu vou me deslizar. Não. Tudo pesada, a missão pesada. Meu filho, né, ele está. Qual que acontece esses caras? Deve ter, deve ter. Esse cara é embaixo de mim. Consegue, aqui embaixo, por aqui. Tô chegando agora. Tô chegando agora. Fim. Deve ter. Viu ele? Não, não vi. Ele deve tá aqui no corredor. Eu não tenho visão dele. Cheguei agora. Os amigos estão chegando para nos matar. Tem outro squad. Vem comigo, deixa eu ver pra trás. Dá pra você passar um medkit. Dois segundos. Tem ping dele aí? Não sei. Quero cuidar. Eu tenho... Eu tenho 120. Coloquei você. A gente pode slider nele, se quiser. Sim. Vem, vem. Acho que ele tá mais à esquerda. Tô contigo. Lá, lá atrás. Volta em ping. Beleza. Aqui atrás. Bala de energia. Também tô com pouca. Pouca não, tô bem. Aqui não tem. Vai ter bastante bala. Tem o quê? Eu vou lá pegar. Achei, achei bala aqui. Vamos subir na funha. Bora, 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 bora garantir. Top direita. Aqui. Chega. Cheguei a scout. Tô fightando aqui. Vocês querem que eu jogue mais pra frente? Ou continue lá? Pão de vida. O outro cara matou. Tá carregando. Beleza. Esquerda, tô vendo? Muita. Tô com falta de barra. Passando um Fenix. Vou rodar o ambiente. Onde pra車, o outro? Já tenho, já tenho. Eu tenho também. A gente tem que rodar esses caras aí, mano. Olha aqui, olha o meu ping, só pra você ver rápido. A gente vai ter, tipo, virado pra direita. Virado pra um bom, hoje a gente tá no caso. É, só tem que ter que grifar todo mundo aí. É, três ou quatro times na direita, no low. Sim, sim, foca todo mundo da direita e a gente mata esquerda depois. Beleza, tocou o best aqui. Tem, tem, tá na perna aqui. Mano, toma do lado do artinho, mano. Careca. Ali onde eu tô, eu smokei aqui pra clicar, Roberto. Talvez a gente gaste a ult no de baixo, mas ele não gasta ainda. A minha, né? Ah, sim. Ah. Eu vou tentar que esse ult de baixo deles, tá? Beleza. É quatro times, tá? Balão lá, é. Quebra, 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 quebra. Tá todo mundo tirando, pode. Boa. Não, clica de novo. Beira, tô de boa, tô de boa. Pode clicar. Foco agora em pegar todas as kills. O time lá, time lá. Nem que eu queria tirar nele. Sim, sim. Saindo aqui, best aqui, de lá com mais best. Tá vendo lá, tá vendo lá. Beleza, quebrei a Watson. Peguei depois o time da Airbus. Tá, vem da direita de novo. Consegui. Eles o cara, 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 eles o cara. Tá. Pega as kills debaixo, pega as kills debaixo. Chegando o quartinho. Eles vão fazer play na gente, esse ult de baixo. Moca mais um aqui no meio, foi? Zip, zip. Zip, 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 subindo o zip. Aonde, Zay? Dei, xixi. Dei muito dano lá. Dei, me desce, vem pra mim, vem pra mim. Tá, chegando em você. Eu tenho ult, tá? Tem, tem, tem. O ult está direto e sai da ult. O tortinho, o tortinho. Tá bom, tá bom. A ult está dentro do pé. Tá, tá, tá seca. Eu estou rodando acelerador, tá? Tem cara aqui, ó. No meu ping, ó. Muito longo que não é aqui, ó. Na esquerda. Tá, 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 tá. Tá bom. Já otei, já otei. Esse time aqui, esse time aqui não está seca. Em mim, em mim, sai do em mim, sai do em mim. Tá, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Sai do em mim, sai do em mim, sai do em mim. Não castou um, foi? Foi outro? Só mais um. Foi, 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 foi. Não, 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 reze mim, reze mim, reze mim. Swap, swap. A gente está cedo, a gente está cedo. Tô mirando, tô mirando. Não estão fichando, não estão fichando. A gente smokei. Apanha, vamos ver o espaço direito, ver se os caras estão fightando ainda. Estou rodando aqui, então. Estou indo. Estou fora da fight, é só vocês. Atrás do craft, atrás do craft. Estou mirando, não vem. Ele tem o limite do craft, no filé da árvore. Ele passou pro cover. Ele está onde, ele está onde, ele voltou. Dá para pegar isso, estou indo, estou indo, estou indo. É dois time, eu acho, é dois time, eu acho. Ah, o que ele já ganhou, relaxa, relaxa. Boa, boa, boa. Questão, testão, testão, testão do meu ping, meu ping. Fude vir, né? É dois time, lembra disso. Baga um, baga um, noca. Boa. Subindo, né, que essa? Subiu, subiu. Dá para a gente avançar ali, pegar minha kill? Acho que dá, acho que dá, acho que dá. Peguei, peguei. Boa. Estou contigo, estou contigo, vem, vem. Estão fightando aqui na wall. Do meu lado. Vamos ficar lá, vamos ficar lá, vamos ficar lá. Barreiro, barreiro, cunha. Deu bem um. É para ter mais aqui, eu não estou vendo nada. Não, a gente não está vendo, mas tá bom. Boa, batei, batei um. O de baixo. Foi. Tá, só pegou a kill. Voltei com o bem, o cortinho. Lá onde a gente estava, naquela primeira wall. Tem carregue, tem carregue, tem carregue. Basta ele. Está carregando, estimado. Vamos lá, vamos lá, onde a gente queria ficar. Está saindo, vem, vem. Eu vou gravar, vou gravar, a gente tem que... Vou gravar, vamos gravar, a gente tem que... Vou gravar, vamos gravar. Voltar para o seu, tio. Chegando. Pede, pegue, pegue, pegue. Debrado. Passamos, o tio jogou para trás, hein. Dois em cima, dois em cima. Subi. Um de vida, um de vida, um de vida. Batei um, batei um. Slidei. Vejo um porra nenhuma. Um de vida, um de vida, um de vida, um de vida. Ah, um de vida, um de vida, um de pet. Batei. Boa, 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 boa. Smokei. Smokei. Eu acho que é dois solos, eu acho que é dois solos. Cliquei, cliquei, cliquei. Vamos solos, só calma. Só mira. Tá bom, acho que é um solo. Eu tenho espaço. Beleza. Oi. Não tem swap, não tem swap. Está no prédio aqui em cima, um duo. Chegando contigo. Olha o trio, pode ser o trio, é o trio, é o trio. É o trio. Tem um tipo ainda. Não, não tem, não tem, não tem. Relaxa, só estou rodando ele, só estou rodando ele. Pouco no meio de queijo, está recendo, está recendo. Puxa nisso, puxa nisso. Tem, tem no prédio. Nukessa quebrado. Nukessa na vida. É que eu morro. Boa. Só Nukessa. Boa. Carai, que treta, velho. Hoje o pai está muito gênero. Está vendo, mano? O pai e o GL não é ganhando tudo, não tem como. Primeiro dia que jogam assim. Mano, olha os caras, mano. Os caras jogam na época abaixo, está ligado? Primeiro comentário que eu leio. Acabou o meu espaço do pad no pet, mano. Ele estava um tiro. Aí eu recuperei a mão ainda. Eu estava por trás do nó que vem. Me matou ainda. Eu estava tentando matar o pet. Eu chegaria antes, quartinho, só que a tua última jogou para trás. Nossa, 19 kills. 19 kills. Então toma, sente essa aí então. Eu estou aqui. Pode ir. Dei ofe, posso sair? Dei ofe. Já posso? Eu já posso? Dei ofe. Oh, ele vai zicar, ui, hein? Valeu. Caramba. Dei ofe. 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 Legenda Adriana Zanotto